O Brizola é uma figura arcaica, descendente direto dessa figura que é o caldilho sul-americano. Raquel, eu me dou o direito de discordar do que você disse do PT e do Brizola. Bom, mas sobre o Collor, você não acha que o Collor está dando continuidade ao que havia de mais lamentável no golpe militar de 64 que você ajudou? Não, você está dizendo isso. Não, estou perguntando. Igual que eu ajudei, não ajudei o do Castelo. O resto do AI-5 eu não tive a menor ligação. Depois do AI-5, você não acha que o Collor está dando continuidade a isso? Você é liberdade de achar ruim o Collor e os outros todos, como você está me dando a liberdade. Eu não discuto. Eu estou me sentindo muito constrangido de estar aqui. Por que? E a última coisa, eu não vou me tornar constrangedor. Por várias coisas que você falou, eu concluo que você colaborou para coisas muito negativas nesse país, do meu ponto de vista. Compreendo que nós somos humanos, erramos, nos equivocamos e tal. Mas eu estou me sentindo extremamente constrangido de estar na posição de render homenagem a um tipo de ideologia que eu profundamente desprezo. Eu gostaria de responder a você, que nós estamos num país democrático, eu respeito as suas posições e espero que você respeite as minhas. Respeito, tanto que calo. Pois é. E as suas posições, se as minhas posições são constrangedoras, eu acho as suas também muito constrangedoras para mim. E realmente estou sendo exigida de me pronunciar sobre esses temas que eu não gostaria de ser pronunciado, de escotês com você. Certo. De forma que é recíproca a nossa posição. Esse Roda Viva é famosé, irmão. Eu não vi na época, eu vi uma gravação uma vez, eu não vi na época. Ixi, deu muito trelelê para mim. Porque o cara era muito iconoclasta. Aqui em Porto Alegre, que ele andava sempre com a Magliani, né? Que é uma artista plástica. Sempre os dois juntos. A Magliani baixinho, caiu alto. Os dois de preto. E eles tinham um grupo de teatro e tal. Época da ditadura. Então, tinha alguém infiltrado lá que todo mundo sabia quem era e o que que fazia. E um dia o Caio chegou com a Magliani, nesse ensaio, eu acho que era o que eles estavam fazendo. E essa pessoa fez um comentário sobre a Magliani ser negra. Chegou, não sei o que, e essa negrinha, tipo assim. O Caio foi para cima, se botou no cara, bateu no cara. Sabendo que o cara era do DOPS, que era a polícia. Foram todos presos. Em 1977, houve em São Paulo um tal encontro internacional da literatura brasileira. Foi a primeira vez, isso vai fazer 30 anos, foi a primeira vez que num evento em São Paulo vieram escritores do Brasil inteiro, escritores famosos. E estávamos lá, na época, estávamos lá nesse evento, alguns jovens escritores, eu com meus 26 anos, o Caio com seus 28, o Júlio César Monteiro Martins com 22, quem mais? O Rony Walter, Jatobar. E houve um jantar, o jantar de instalação desse evento, desse encontro internacional, um jantar lá no Hotel São Rafael, que fica na Avenida São João, que hoje é um hotel decadente. E é muito engraçado que o Caio xingava, seus velhos! Todos nós tínhamos muito menos idade, mas para o Caio nós éramos os velhinhos. Porque houve um jantar e ele não foi convidado, era um jantar com lugar marcado, só para os editores e os escritores. E o Caio leva Júlio César com ele no jantar. E a Nélida diz que não pode. O Caio não pode entrar com nenhum parceiro. Aí o Caio diz um desaforo daqueles bem que ele sabe dizer, ele levanta da mesa, faz um certo escândalo e diz Edla Van Steen, vá tomar no seu cu! Eu fiquei muito aborrecida, né? Eu também tinha menos idade, menos experiência de vida e tal. Hoje eu não, quer dizer, a gente sabe que aquilo lá é um romântico de jovem revoltado, que quer ter sucesso, que ainda não tem. Ele estava aparecendo. Tinha umas horas que ele ficava, assim, implicante, assim, aquele Martin escorpião, picando a coisa, sabe, olhando o lado ruim da coisa. O Caio, morto, garantiu para ele um lugar muito bom na literatura brasileira, porque ele não pode mais ser agressivo com ninguém. Então, a gente lê o texto e o texto é que está valendo, não é mais a figura dele. E acho que isso é prova de que ele era um grande escritor. Essa posição rebelde é um elemento fundamental da literatura dele. Mas a literatura dele também não pode ser reduzida a isso. Então, por exemplo, o tema da homossexualidade, se ele amadurecesse, ele teria tido a possibilidade de tratar esse tema com uma grandeza, sei lá, como o Mishima tratou, entendeu? Que ele não chegou a tratar. O tema do amor. O Nirlando Beirão, que é um amigo nosso, fala que o Caio abriu o caminho para os homossexuais, abriu o caminho para uma série de comportamentos que hoje são absolutamente naturais, essa coisa de ficar e tal, que ele já tinha naquela época. Mas as pessoas não viam com muita naturalidade, né? Era tudo muito fechado. Até a visão meio amarga dele de mundo. Ele poderia conservar uma visão amarga, mas menos dramática. conseguir juntar a essa visão um pouco mais de coragem e de raciocínio e de avanço. E veja bem, eu estou falando tudo isso. E eu sou um leitor entusiasmado do Caio. Quero deixar claro. Só que eu acho que a gente não pode santificar ninguém, nenhum escritor, nem ninguém, né? Então, isso quem faz é o Vaticano. Eu não estou fora. Você está olhando a Lua? Quase cheia. Um virgem. Amanhã faz conjunção com Júpiter. Com Saturno também. Isso é bom? Não sei, deve ser. Você gosta de Júpiter? Gosto. Na verdade, eu desejaria viver em Júpiter, onde as almas são puras e a trans é a outra. O que é isso? O poema de um menino que vai morrer. Como é que você sabe? Em fevereiro. Ele vai se matar em fevereiro. Você tem um cigarro? Estou tentando parar de fumar. Eu também. Mas queria uma coisa nas mãos agora. Você tem uma coisa nas mãos agora. Eu? Eu. Eu. Muitas namoraram com o Caio. Muitas namoraram com o Caio. Sexualidade. Ele sempre foi meio andrógeno. Ele fez muito sucesso com as mulheres. E tinha grandes paixões. Tanto com homens quanto com mulheres. O Caio, a Lígia Fagundes Teles fala isso dele. Que o Caio era um escritor da paixão. Atire a primeira pedra quem nunca padeceu por amor. E quando ele fala de perdas, de amor, ele é realmente um maestro. Um maestro soberano. Quando a pessoa gostava dele e ele não gostava, ele podia ser crudelíssimo. Mas quando ele era o que gostava e estava sendo rejeitado, ele entrava naquele papel de solteirona infeliz. E ficava, e chorava, e resmungava, e lamentava. Quando, por exemplo, queria matar ex-amores, assim, matar de verdade. Não era matar metaforicamente. Eu agarrava ele e dizia, vai ficar aqui, não vou te deixar sair. Eu vou matar, não sei quem, não vou dizer quem. Eu vou matar, furioso. Quebrava, jogava livros e eu agarrava. Era uma luta. Eu não vou te deixar sair daqui, não vou. Vai sim, eu tenho que ir e não sei o que. E no dia que Cazuza morre, ele só consegue, ele está trabalhando, ele só consegue pegar um avião mais tarde, fica sentado. E ele chega no São João Batista, depois já do enterro. As pessoas estão saindo do enterro. E ele chega com aquela abraçada de rosas e fica tombado sobre o tumbo. O Caio tinha, na verdade, um grande drama pessoal íntimo com a homossexualidade dele. Ele dizia que não, ele dizia que ele falava abertamente sobre isso, que ele só não gostava de gueto. Mas tinha um nó ali, é a impressão que eu tenho, que era uma espécie de foco, de sofrimento, como se ele precisasse sofrer para dizer, olha, eu sou gay, mas eu sofro. Uma coisa misturada com culpa, com alguma coisa que eu não sei, um nó por aí, que ele desfez um pouco quando veio a notícia de que ele era soropositivo e que a vida encurtou, a perspectiva de vida pela frente encurtou. E aí, como se ele tivesse sacado que ele não tinha mais tempo a perder. E aí